A nossa Feira do Livro de Feira de Santana, a Flifes, retorna esse ano com tudo. Nos anos da pandemia foi feita virtual, mas sua forma presencial atrai inúmeras pessoas aqui na Praça Padre Ovidio. O evento, que é uma parceria entre a Prefeitura Municipal, a Uefes, o Governo do Estado e diversas escolas e livrarias, proporciona o encanto da literatura para crianças e também para os adultos. Neste ano, teve a presença do governador Jerônimo Rodrigues, que veio prestigiar esse evento. Nós temos um desafio muito grande, que é garantir a aprendizagem e a cidadania através da escola, da educação. Mas nem sempre a escola comporta a capacidade de leitura das pessoas. É preciso que o mundo ofereça as possibilidades das pessoas aprenderem e gostarem de ler e de interpretar. E essas festas literais servem para isso. servem para juntar os artistas, os escritores, servem para organizar a política pública de bibliotecas, de livros. E a festa, a Flip, se todo mundo conhece, a sua história, a responsabilidade da universidade, dos professores, de quem organiza, dos curadores, para garantir que esta feira se consolide cada vez mais como uma das mais importantes feiras literárias do Brasil. A Flip se coloca dessa forma e o potencial que Freire de Santana e o portal tem é justamente para isso, para agregar o potencial dos artistas, dos escritores, dos repentistas, dos artistas de feira. E eu fico muito orgulhoso de ser da universidade que organiza essa feira e agora como governador, além do apoio que a gente faz com a universidade, é trazer a nossa presença de secretário de Estado junto com a reitoria, a pró-reitoria e junto com as crianças, os estudantes da rede estadual, da rede municipal e da rede particular. Governador, o governo do Estado vem investindo forte em feira de Santana, o senhor também, como seus secretários, vem tendo uma presença forte aqui na cidade, marcando território para 2024? Não, de forma nenhuma. Isso aí é consequência e na hora certa vamos tratar. Nós nos comprometemos durante a campanha, eu vim aqui, abrimos o nosso programa de governo aqui em Freire de Santana, nós fizemos diversas agendas, inclusive de caminhadas aqui, e cada caminhada ao lado do meu grupo era o compromisso que eu fazia, por garantir uma qualidade de oferta de água, de estradas, de escolas, de hospitais, mas o próprio papel meu na condição de funcionário, de servidor público da universidade, ajudar a nossa universidade, a mobilidade que essa cidade de Freire de Santana tem, eu venho aqui e estou fazendo isso pelo meu compromisso de governador do Estado. Na hora certa a gente separa as coisas, vamos continuar trabalhando para que o povo de Freire de Santana tenha um comércio mais forte, uma economia mais forte, uma cultura mais forte, e na hora correta a gente vem aqui junto com o meu time político, debater, discutir, a gente vem fazer um debate do projeto que nós queremos para a Freire de Santana. Na hora correta a gente vai vir fazer isso. O que também veio para a Flives foi nosso querido Bruno, secretário de Cultura do Governo do Estado. O que é que está achando do evento? Olha, a Flives é uma festa literária tradicional aqui em Freire de Santana, que é uma cidade tão estratégica para o nosso Estado, sobre todos os pontos de vista, uma cidade estratégica geograficamente, estratégica economicamente e também culturalmente. Afinal aqui é um lugar de encontro, é um lugar onde a Bahia toda se encontra, por onde a Bahia toda passa. E essa edição que fala da literatura e do sertão também é uma possibilidade de nós também salvaguardarmos uma parte muito importante da nossa história, que é a cultura sertaneja, que é a cultura que é produzida nessa região tão importante do nosso Estado e do Nordeste. E as festas e feiras literárias, por excelência, são momentos muito lindos do encontro do povo com a cultura que ocupa o seu lugar de excelência, que é a Praça Pública. Então estamos aqui com a Ana Cláudia Bastos, que é a coordenadora do Colégio Santo Antônio, que tem um estande aqui na nossa Flives. E o tema do estande já dá para ver, né? É o cordel. Exatamente. O estande é uma homenagem à Juracidória, que foi tema de estudo do nosso projeto no Colégio Santo Antônio. com a educação infantil e os anos do fundamental, anos iniciais. Entre abril e junho, os alunos trabalharam Vida, Obra, Arte de Juracidória. E como a Flives, esse ano, um dos homenageados é a Juracidória, o Colégio Santo Antônio foi convidado a expor o seu estande, como você está vendo as obras, releituras feitas por nossos alunos a partir do estudo sobre a Juracidória. A nova reitora da Uefs, a professora Amali, a Flives, qual é o tema dessa edição? O tema dessa edição é a valorização da cultura popular, sertão. Nós estamos valorizando muito, e o resgate mesmo, da cultura sertaneja, da valorização dos artistas da terra. Por isso nós estamos aí com Juracidória, com Chico Pedrosa. É realmente vários aspectos para que a gente possa desenvolver a formação do leitor, que é a nossa finalidade última, é a formação do leitor. E aí quando você vê os olhos das crianças vibrando, entendendo a importância da leitura, a importância da cultura, da arte, que é a cultura, a arte, contam a nossa história de forma verdadeira e por diferentes olhares, isso não tem preço. Então a Flives é a forma da universidade estar presente dentro dos lares, estar presente na vida das pessoas, e isso nos ressignifica também.